Estúdio PC Melhor preço Melhor atendimento Vaga Um dom Bom galera, voltamos aqui com o seu Com o nosso skatezinho E estamos aqui em mais uma pista Épicamente épica aí da comunidade E já mostra aí pra gente Vai ser o primeiro desafio Deixa eu fazer minha marcação aqui Eu não conheço muito essa pista não Skate do Chris ali O que é isso? Louco, velho Caraca, velho, olha isso Olha isso, moleque Cambalhota 100 vezes aí Deu a cambalhota Parou os pontos Deixa eu voltar pra cima Pode ir Deixa eu fazer minha marcação aqui Caraca Quanto você foi, né? Vai lá, vai lá, vai lá Ok Caraca, velho, olha isso Que loucura 3.800 3.800 Caraca, velho Como que o cara consegue dar aquele mortal Daquele jeito Que pista louca, velho Vai bater meus pontos 4.000 Caraca 4.000, viu? 4.000 1.800 1.800 Ok Acho que eu tô pegando a mãe de como cair inteiro naquilo ali Vamos lá Oh, x2 Ok, cair inteiro tem que ir pro canto Não Quanto que deu? 1.900 Caraca, que merda Foi uma coisa assim 1.100 Caraca Daqui a pouco eu tô pegando nenhum Ok Tá bom, 9.000 10.000 Que bom, velho Que diabo é isso? Não sei 10.000 Quem errou, hein? Ah O que fazer também não deu, velho É assim, já fica olhando Véi, que da hora que é isso aqui, velho Tá louco Fica olhando sim Eu vi muito bom isso aí, crescendo Vai lá, vai lá Caraca Ah, não Que merda Pô, Jô Que isso não dá Tá dificultando a coisa 3.800 Ah Ok, eu vou cair em pé, hein Em pé? Sim Vai Oh 1.600 1.600 1.600, tá bom Ó lá, ó lá, ó Ó, ó, ó Quase que eu caí em pé, hein Ó, tô pelas ganhas agora Consegui nem dar a volta, quer ver? Onde? 12.000 É mentira, velho Olha isso Que mentira é essa, velho 19.000 Não O cara vai precisar de usar a força 19.000, hein Caraca 12.000 12.000 ou 19.000? Sim, 12.000 Vai, só a última filha, vai O último? Não, calma aí Pô, eu caí em pé, mãe O que que eu escoguei depois? Sei lá Acho que eu ia dar banana, já Eu, hein Você entrou na banana Vamos pro próximo, cadê? Ok, o próximo Vamos descer aqui, vai Vamos ver o que que tem ali pra baixo Não tem Opa Deu desse jeito Como é que não vai dar pra baixo, Cris? Assim Conseguiu? Pulando Ah, é Funcionou também isso, né Caraca Eu fiz um negócio aqui da hora Ok Preciso fazer uma cação aqui embaixo, já Em qualquer lugar Só pra não Deixa eu alguma coisa aí Não, mas só faz uma cação embaixo Em qualquer lugar Só pra não voltar Opa Tem um Achei um corrimão aqui E um ralvo Achei uma parada aqui Que talvez Vamos ver onde que isso leva a gente, hein Tá da hora isso aqui Pô, velho A pista é gigantona Eu tô me sentindo uma formiga nessa pista Ai, meu filho É pra subir ali Pé de skate Que não sobe de pé, não Ai Fica a puta Não sobe de pé Aí Você conseguiu? Sim Meu cara tá com as pernas ruim, então Você nem tá com as pernas Fraca, hein Olha lá Meu cara não quer ir, não Vou ficar aí na ponta Pra tirar a onda do gê Olha lá, velho Olha aqui Como é que eu tô Força, meu filho Força Tá cagando aí na pista Não é pra cagar É pra subir Pô, velho Não tem como subir isso, não Capito Errou Foi de skate Cara, nem sabe Eu tenho mais dez De força nas pernas Pode Vai lá, vai lá Quero ver, hein Vai subir Vai subir Vai subir Ah, essa ele ia se voltasse Não No final das contas Não tem nada aqui em cima Vamos fazer a marcação aqui então Aqui onde que eu tô A gente vai fazer assim A gente vai descer aqui Cai dentro dessa pista E acabou Dá três pulos Não Que três pulos Não dá, velho Olha aí Faz de novo Faz de novo Porque eu não tava olhando Vai, vai lá Ok Ó Desceu Dá um salto só aí dentro Acabou Ok, um salto só então Um Parou Pode ser então? Pode Você começa ou começa? Você começa, pode ir Ok Vamos lá Deu no multiplicador o negócio Não Dois e cem Dois e duzentos E cinquenta e um Tá vendo Vou encostar aqui no fundo mais, né Será que dá? Não sei não, hein É, talvez você consiga Multiplicador Não tinha pensado nisso Ah, não valeu, hein Pode ir de novo, velho O que você fez ali, Cris? Eu tava reto Mas eu não tava reto, sabe? Ah, certo Quatro e setecentos Cinco mil Ok Agora eu vou fazer uma parada aqui também Fica olhando aí, Cris Vou mostrar só uma vez Mas tá patenteado, viu? Tenteado? Sim Tá cagando no skate? Olha só, Lelec Pô, cai errado, velho Obrigado por me mostrar isso Não, é, tá patenteado Se você usar, ela tem que pagar Um tenteado que é isso? É, tipo um panetone? Sim Se você fazer dez mil pontos Oito mil é meu Que isso? Pô, tá patenteado o negócio aí Tem que pagar os royalties certinho aí Também não deu Sim, eu fiquei preso ali no negócio, velho Vai lá Mas dá sim, velho Sim, dá Ele pode ficar preso na borda Pô, essa é manobra pra cinco Olha Olha que merda Dois, três mil pontos Chega Você tá fazendo o que aí? Sei lá Tava vendo você desbugar Se era um bug Olha aí, o Cris Tá até imbicando Despertindo o caminho, ó É É, não dá Eu tô fixando em fazer uma boa manobra Mas É, não tá bom não Pô, então eu ganhei isso aqui Vamos pro próximo Já era, já era O que é o próximo? Vamos pro próximo aqui Algum lugar Ok, segui aí Eu achei o outro Você achou o outro Pô, não tô conseguindo nem descer Aquela Que traga direito, velho Isso aqui, ó É o corrimão, né? É, o corrimão Tá sabendo Vamos fazer a marcação aqui, então, ó Aqui Caraca Pode ir, então, vai Achou, ó Não sei como é que é aqui É isso aqui mesmo, né? Pode ser E para onde? É só descer o corrimão Ok, posou no chão Parou, então, né? Isso aí Sai do corrimão, parou Pode ir, então? Pode ir Qualquer corrimão, tá? Não precisa ser isso aí, não E a escada? Não A escada, não Vou voltar pro corrimão, então Pode ser Já era, não Perdeu Tô voltando pro corrimão Calma aí, eu vou voltar ainda, ó Vai Voltei Vai lá Deu certo as escadas aqui Eu só queria te falar isso, viu? Vai pra cá Não se eu caí no corrimão Não tá valendo Eu caí no corrimão? Não caí, eu caí? Ah, eu caí no corrimão 1.065 Ok Tamo lá Isso, sobe no corrimão 840 Vai lá É difícil fazer pão desses corrimão, velho Boa zona do corrimão Ok Caraca 1.244 Caraca Nossa Eu tenho que ir mais pra esse lado agora Gostou, né, Cris? Caraca Eu nunca mais faz isso Eu nunca falo Eu fiz sem querer, velho Isso aí é pra fora, né? Foi mesmo Pô, Jean Pai de zicar o barato, velho Você foi sozinho Só não falar quando foi minha vez Que deu tudo certo Aí Que miséria de ponto Vai lá Agora sou eu Ah, o que que tá acontecendo, velho? Eu não sei Oh Acabou dali Caraca Pronto Eu tenho que fazer isso também Aprendi Vamos lá Vamos lá Até agora é 1.250 Caraca Quase Deu os pontos certinho, parece Pô, por que Deu 250 Ou eu tô arredondando isso aí? Ah, deu 1.250 Acho que eu tenho alguma coisa Ah, olha aí Foi mó da hora, velho Empinado de ponto Às vezes faz uns negócios da horão Não dá ponto nenhum Ah Ah, isso é só ganha isso daí Ah Isso é só ganha isso daí